Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Uma boa noite para vocês, eu durmo tarde mesmo, mas acordo cedo E aí eu lembrei que eu tinha que regar as minhas rosas do deserto Que estão começando a florir Eu cultivo essas rosas do deserto desde a semente, gente Elas vieram de Salvador, Bahia, do seu André E na verdade vieram 20, mas nem todas vingaram Algumas já se foram, algumas eu dei De presente para pessoas muito especiais Como minha tia, uma amiga Então, essas duas floriram primeiro Olha aqui, eu quero ver se eu consigo polenizar E essa daqui, gente, foi um galinho que minha tia me deu Ela está linda Então, elas são cultivadas desde o copinho de café, gente Aquele copinho de café de 50 ml a semente E aí, gradativamente, eu tenho vídeos no canal Mudando ela para esses vasos Gradativamente, do potinho de café elas foram O copinho de 200 ml Depois elas foram para o pote 11 E aí, chegaram ao pote 15, né? Porque tem que ser gradativamente Então, são meus xodós Eu não tenho muita intenção de vendê-las Uma amiga comprou junto comigo E a gente vai dividir E aí, a gente está esperando o restante ali florir E nisso que eu vim regar, gente Eu dei uma olhada em uma aqui Que estava muito estranha Muito magrinha Porque, não sei se vocês repararam aí Elas são todas gordinhas E saudáveis Essa multiplicação, gente De galhos É de beliscões Que eu dei Já desde pequenininha Eu já ia dando beliscões Para que brotassem vários galhos Os beliscões, pessoal Estimulam mais galhos E quanto mais galhos Mais flores Em cada galho Um botão Ou três, quatro Um exemplo bem Bem para vocês verem aqui Essa aqui, ó Essa aqui já nasceu do lado Vários galhos Em cima Mas não floresceu ainda Está vendo? Está no pote 15 Com adubo bem drenável Com farinha de osso Que elas necessitam Que elas necessitam É... Pó de coco Né? Um substrato bem drenável Já contém aqui Substrato para suculenta, né? Só acrescentei o pó de coco Porque... É... Se caso ficarem muito secas Não morrerem assim Ressecando tanto, né? Então eu quero mostrar para vocês O que eu vou ter que fazer Essa daqui, gente É uma rosa bem clarinha E ela é bem interessante, né? Que ela é deitada Gente, ela é tão deitada Que ela queimou o popô dela Aqui um pouco no sol Mas... É... Vieram 20 Meu celular quer me deixar Quer ir dormir, gente Vieram 20, né? E aí... Restou essas Enfim Três floresceram já E essas daqui ainda não Então a gente tem que esperar florescer Para poder fazer a divisão Para mim e para minha amiga, né? Então... Eu fiquei preocupada com essa aqui também, gente Elas estão assim Porque eu reguei agora E... Apertando sempre, gente Na parte de baixo Para vocês darem uma olhada Porque eu fiquei preocupada E eu acho que eu vou mexer nessa aqui também Olha aqui, gente Olha aqui Isso não é normal Olha Também está com podridão Olha aqui, gente E olha que... É... É porque entrou o tono Então elas... Mas ela está bem rígida aqui Essa também vai ser trocada Mas as outras Não estão com isso, não Agora eu fiquei preocupada com todas, gente Sinceramente Ai, eu estou apertando bem lá no fundo Para ver, né? Porque Fiquei preocupada demais, gente Porque isso aqui É um cultivo Desde a... De semente Então Ai, está vendo? Essa daqui também vai para... Essa aqui que minha tia me deu De um galinho Então vocês sempre ficam de olho Porque se vocês sentirem Alguma parte mole Vocês observam Eu acho aqui no meu caso Eu vou levar para lá E vamos fazer Esses cuidados aqui na frente de vocês Para vocês verem como é que é Tá? Eu vou fazer na pia mesmo Vou colocar ali, tá? No ring light Para vocês verem E ainda bem que eu vi essa também Eu fiquei preocupada Por mim Eu tirava todas, gente Porque dá para salvar Tranquilamente, tá? É chato Mas dá para salvar É chato ver elas assim Essa aqui, gente Olha aqui Eu estranhei Porque as minhas não são assim, ó E essa estava muito fininha E aí quando eu fui aqui virar Que eu botei a mão Olha aqui Olha isso Totalmente podre Entendeu? Ó O que ocasiona isso, gente? Algum fungo Ó Essa é uma parte dela Então Acontece nos cultivos aí Mas dá para cuidar, gente Eu vou mostrar para vocês Que dá agora, tá bom? Bom, pessoal Ainda bem Que eu fui olhar Eu acho Que o meu caso Foi excesso de rega Por quê? Não sei essa Mas tem umas Que já estão Saindo Com as raízes Para baixo Então elas avisam Quando elas Já estão Querendo mudar De vaso Essas não estão Mas tem umas lá No mesmo tamanho De vaso Que já estão Saindo com as raízes Para baixo Foi até bom Eu ver isso Que eu não vou Trocar de vaso Agora Porque as Rosas do deserto Elas precisam Não de um vaso Enorme E sim Gradativamente Você vai trocando Tá? O vaso Então nesse caso Aqui Eu estou preocupada Se é a coxonilha De raiz Então gente Eu peguei Essa vasilha Aqui Eu vou pegar Eu estou Na cozinha mesmo Não tem problema Tá? Coisa limpa Mesmo Hoje mesmo Aí eu Fiz um vídeo Eu trabalhando Na rua Eu espero Que vocês vejam Aí o vlogão Bem bacana E eu quero ver Gente Também Se tem marca Porque pode ser Um monte de coisa Né? Coxonilha De raiz A gente faz Assim Ó Dá uma amolecida Aqui Vai rodeando Ó Pra soltar Mais fácil Eu não quero Magoar As raízes Dela Ó Pra você ver Que ela tá Toda enraizada Eu quero Ver Gente Se é Coxonilha De raiz Ó Me parece Que não é Não tem Tá dando Pra vocês Ver Isso aqui É Isso aqui É perlita Eu acabei De regar Ela Gente Bom Para prevenir Eu vou jogar Os isopor Aqui dentro Fazer Primeiro Nessa Tirar Esses isopor As raízes Realmente Já estavam Agarrando Na camada De drenagem Eu acho Que é umidade Tenho quase certeza Porque as raízes Estão saudáveis Gente Olha isso Branquinha Vou dar uma olhada Vou dar uma lavada Vou fazer tudo Aqui Pra vocês Verem E observe Gente Você vê A sua Rosa do deserto Bonita Durinha Ó Em cima Mas lá Embaixo Encontrei Uma parte Mole Né Do caldex E aí A gente Tem que ver Né Eu quero Separar Aqui Gente Eu vou Reutilizar Essa camada De drenagem Gente Já é Mais de Uma Da manhã Aqui Mas Amanhã Como eu saio Acordo Seis horas Da manhã Pra ir Vender Plantas Na rua Eu não Vou Deixar Ela Assim Né O cuidado Com as plantas É muito Importante Gente Isso aqui Não é É É Só tem Gente Plantas Quem tem O dom E tem O olhômetro Da planta Tá Eu até Fiquei Assustada E triste Também Eu vou Falar Porque Hoje Uma inscrita Falou Comigo Né Pelo Whatsapp E Uma planta Dela Tava com Formigueiro Eu falei Ué Suculenta Formigueiro É sinal De coxonilha Né Porque A formiga Pessoal Ela Come Totalmente O cocô Da coxonilha Ela vive Disso Então Ela Eu falei Pra ela Cuidar Pra ela Dar uma Olhada Nos vídeos Né E cuidar Da raiz Ela falou Não seria Melhor Decapitar Aí eu falei Aí você vai Perder a planta Eu falei Com ela Você não Tá assistindo Os vídeos Amiga Então A gente Tem que ver Gente O que que é Tentar salvar Com todo amor Se você Não tem amor Você não consegue Cultivar nada Bom Aqui E esse fato Me deixou triste Mas A gente faz Os vídeos Gente Com tanto carinho E eu vou Observar Tudo Gente Eu vou Lavar Pra me poder Olhar Essas raízes Porque Pode ser N coisas Né Nematóide Um monte de coisa Pode acontecer E eu não Vou plantá-las Hoje Até porque Elas vão ser Cortadas Né Vou ver O jeito Aqui que eu vou Fazer Vou ver As raízes Então Eu vou Tentar Virar A câmera Você vê Que ela Tá uma planta Cheia de galhos Por causa Dos biliscões Que eu dei Ela tá Totalmente Saudável Aqui em cima Até aqui Ela tá Saudável Ai É gente É complicado Gente Vocês devem Estar se perguntando O que é isso Isso aqui Gente É um pó Antissético Tá Ele também É bom Pra colocar Nas suas plantas Decapitadas Tá E A canela Em pó Eu gosto Muito Da canela Em pó Se eu tiver A canela Eu utilizo Da canela Se eu só tiver Isso aqui Eu utilizo Isso aqui Mas eu tenho A canela Porque ela é Antifúngica Também Ela pode ter pegado Um fungo Deixa eu virar a câmera Pra vocês Não se perder Em nada Tô Tô aqui Em cima Da filha Gente Vou olhar Pra vocês Verem Daí Tô lavando Uma camada De drenagem Que são Os isopores Isopor Aí Gente Quando eu For replantar Ela Eu vou mostrar Esse vídeo Pra vocês Porque eu vou Utilizar Assim Da solução De água Oxigenada Hoje Eu não vou Utilizar Dessa solução Porque hoje É um fato De Podridão Então Ela vai ter Que cicatrizar Pra ela Voltar Pra terra A terra Tem que estar Seca O substrato Seco Ele está Molhado Porque eu fui Molhar Né Você vê Que não tem Não tem Barra de Cochonilha De raiz Aqui Não tem Tá Não tem Isso Graças a Deus Né Cochonilha De raiz É um problema Me deixou Muito preocupado Esse fato Mas eu tenho Quase certeza Que foi Excesso De rega Gente Hoje Choveu Também Eu tenho A mania De regar Elas Sempre À noite O substrato Ser bem Drenável Tudo isso Né Então Gente Ó Eu volto Com Com a camada De drenagem Eu vou deixar Preparado Esse vaso Pra quando Ela voltar Pra cá Ela voltar Pra cá Uma camada De drenagem Bem suscetível Aí ao tamanho Do vaso Tá Agora Vamos lá Vou colocar Aqui de novo Não Eu vou Lavar Elas Pra vocês Verem Desculpa Que já É tarde E eu ainda Tô Ainda Acho que Eu tô Meia Tonta Que eu Trabalhei Muito Hoje Hoje Eu não Vendi Gente Hoje Eu não Vendi Ó Mas A gente Não pode Desistir Né Então Gente Ó Lavando as raízes Pra dar uma Olhada Nessa raiz Eu não Tô Vendo Nada De Mais Na raiz Carvão Carvão Excelente Composto Excelente Não Pode Faltar Pra Nenhum Tipo De Suculenta Bom Eu Sinceramente Não Estou Entendendo Essa Podridão Aqui Do Lado Com Certeza Foi Excesso De Umidade Sim Tá Vou Lavar Bem Olha Que raiz Saudável Gente Tô Observando Vocês Conhecem Nematóide Nematóide Gente É um Verme Tá Que dá Aqui Ó Daria Uma Barriguinha Aqui O Calombinho Não Tem Não Tem Gente Nematóide Graças A Deus Agora A Gente Vai Limpar Essa Podridão Com Uma Faquinha Esterilizada A 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 Direito Né A A Dando Para Ver Gente Espera Para Você Dê Porque Eu Não Estou Vendo Aqui A Câmera Está Muito Baixa Eu Vou Aproveitar Que Vocês Já Estão Nessa Posição Olha A Poder Dão Aqui Gente Olha Isso Aqui Eu Vou Retirar De Repente Eu Passe Nem Mexer Na Tô Preocupada Aqui Também Deixar Ela Aqui Bom Já Vou Vim Para Cá Gente Substrate Tá Bom Agora Eu Vou Para Outra Que Está Pior Gente Isso Foi Acesso De Umidade Ainda Bem Que Eu Vi E As Outras Eu Vou Observar Mas Até Agora Ali Pelo Que Eu Vi Tá Tudo Bem Ó Você Vê Que A Raiz Entrou Até No Isopor Vou Separar Aqui Eu Cuido Muito Bem Dessas Rosas Do Deserto Elas Têm Um Grande Valor Para Mim Até Porque Eu Não Comprei Essas Sementes Sozinhas E Pelo Amor Gente De Cultivo Né E Cuidar Delas Vamos Vamos Uma Analisada Nesse Nessa Volta Desse Vaso Para Ver Se Tem Barra De Cochonilha De Raiz Sabe Que A Barra De Cochonilha De Raiz Dá Em Volta Do Vaso Né Não Tem Gente Cochonilha De Raiz Aqui Não Tá Deixa eu Tirar Isso Aqui As Pessoas Falar Isso Não Faz A Unha Gente Vocês Já Viram Quem Cuida De Planta Com Unhão Eu Tinha Unhão No Começo Dos Vídeos Né Mas Não Deu Não Deu Para Continuar Não Meu celular Tá Querendo Dormir Gente Não 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 Entendi Vou Lavar Fazer A Mesma Coisa Que No Outro Vou Lavar Esse Sofó Excesso De Umidade Mesmo Ainda Vocês Ficam Muito Tempo Na Praia Dentro De Uma Piscina Dentro De Água Vocês Não Ficam Em Lugado Já Perceberam É Isso Até Fica Toda As Pé Fica Toda Enrugada Né Exatamente Então Só tem Planta Só Cultiva Suculentas A rosa Do deserto Faz Parte De Suculenta Quem Ama Porque Gente Eu vou Falar Pra Vocês Não É Fácil É Trabalhoso Sim Às Vezes As Pessoas Na Rua Fala Ah Porque É Eu quero De sombra Um Cacto Aí Eu falo Mas Aí Ele vai Cholar Ele vai Perder A cor Ele vai Sempre Falo Vamos Lá Lavar Essa Daqui Ó Foi a Primeira Que Eu Encontrei Dodói Olha O buracão Gente Olha Isso Quando Você Passa Chega Sai A Pele Parece Uma Queimadura De Gente Né Ó Vamos Lá Vamos Lá Ó Sem Pena Não Pode Ter Pena Tem Cuidar Já Fiz Tanta Coisa Pior No Hospital Gente Isso Aqui É Um Prazer Fazer Lá Também Era Cheguei Uma É Que Eu Cansei Da Área Salário Não Batia Com Sacrifício Emocional Mental E Eu Decidi Sair Trabalhar Para Para Me O Que Me Interessa Aqui Gente Agora Vamos Tomar Ela Toda Vamos Tomar Um Banho De Cuidado O Que Interessa Para Nós Aqui Agora É Dar Uma Olhada Nessa Jair Pra Ver Se Tem Nematóide Sempre Façam Isso Eu Vou Desligar Aqui Por Car Do Barulho Sabemos Que Quem Não Sabe Chegou Agora No Canal Vou Explicar Todo Cacto Suculenta Tem Dois Tipos De Raízes Tá A De Sustentação Que São As Mais Grossas Tá Vendo Ó E E Os Capilares Que São Esses Fininhos Geralmente Os Nematóides Ficam Nos Capilares Dá Um Calombinho Aqui Tá A Minha Rosa Do Deserto Não Está Com Nematóide Graças A Deus Ela Estava Apodrecendo Tá Vendo Gente Vem Pra Ver Né Então Aqui Gente Vamos Lá Ó Essa Faquinha Que A Gente Vai Usar Eu Vou Passar Álcool 70 Nela Isso Aqui É Um Álcool 70 Que Eu Tenho Até Muito Pouquinho Dele Mas Dá Ó A Gente Estereliza Tá E Vamos Lá Gente Ai Que Dó Né Mas É Preciso Ó Quando Ela Sai Branquinha Assim E Não Sai Amarelo Tá Tudo Bem Mas Temos Que Tirar Todo Esse Amarelão Dela Tá Gente Depois Aqui Ela Vai Voltar Ela Não Iria Se Recuperar Se Eu Não Tivesse Visto Isso Graças A Deus Não Vai Ser Necessário Retirar Muita Coisa Dela Não Tem 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 um Cheiro Bom De raiz Aqui Ó Podridão Ó Podridão Aqui Eu já Vou Mais Afundo Ó Eu Acho Que Vou Ter Que Pegar Aqui Do Lado Gente Ó Ela Tá Branquinha Por Dentro Foi Só Um Excesso De Um 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 Pra Não Sacrificar Ela Tanto Gente Tem Planta Que É Pior Que A Pessoa Tem Que Cortar Aqui Aqui Eu Vou Limpar Ela Toda Ela Tem Que Ficar Branquinha Pode Ser Que O Vídeo Não Fique Tão Curto Por Causa Dos Detalhes Que Eu Quero Mostrar Para Vocês Né Ó Podridão Até Aqui Eu Tô Economizando Aqui Para Não Tirar Essa Raiz Vamos Ver Se Eu Consigo Tirei Só Podridão Ó E Aqui A Mesma Coisa Eu Vou Salvar Todas Elas Eu Não Sou Boba Nem Nada Aqui Não Tá Mole Vou Lavar Agora Parece Uma Cirurgia Né Gente Mas Não É Tirar Mais Esse Pedacinho Aqui Ó Não Erra Preto Tira Tudo Não Deixa Vestígio Nenhum Aqui Gente Ela Tem Uma Abertura Tá Vendo Tô Olhando Pra Ver Se Não Tá Podra Aqui Dentro Eu Já Vou Até Raspar Isso Pra Evitar Qualquer Coisa Esse Pretinho Aqui É Terra É Terra Tá Gente Não Poder Não É Terra Tá Gente É Olha Olha Gente Peraí Não Queria Tirar Essa Parte Aqui Esse Tec Você Tá Limpando Batata Tirando A Podridão Tava Indo De fininho Lá Pra Dentro Mas Eu Limpei Olha Gente Dá Pra Ver Tá Tudo Branquinho Que Bom Né A Gente Vai Sacudir Ela Bastante Deixar Ela Aqui Agora Eu Vou Pra Essa Vamos Lá Olha Tá Dura Mas Eu Só Quero A Parte Que Tá Podre Olha Aqui Olha Não Tem Muita Graças A Deus Não Tem Muita Podridão Tava No Começo Observem A Sua Quebrou A Raiz Aqui Gente Eu Vou Plantar Essa Raiz Vai Dar Um Pronto Aqui Não Tem Jeito Olha Aqui Gente Ó Aí Aqui Você Vai Cortando Não Tem Jeito Gente Tem Que Tirar Essa Parte Ela Tem Que Ficar Totalmente Branquinha Porque Isso Aqui Vai Elastrando É Tipo Ai Uma Bactéria Tô Preocupada Com Essa Parte Aqui Eu Vou Tirar Tirar Porque Tá Escura Não Tô Gostando Dessa Parte Escura Tudo Que For Escura Vocês Vão Tirando Gente Ó Faquinha De serra Mas A Grande Eu Acho Pior Muito Cuidado Aqui Tá Vendo Ela Tá Ligada Por Um Pedacinho Na Raiz Que Não Está Podre Tá Então Eu Não Preciso Mexer Na Raiz Dela Tá Bem Branquinha Um Cheiro De De Napo É Terra Tão Vendo Aí Gente Ó Tá No No Água Até No No Celular Isso Eu Limpo Depois Gente Agora Eu Vou Botar Você O Aqui Aqui Ajeitar Aqui Pra vocês Assistir Melhor A Claridade No meu rosto Que eu até fiquei Meia cega E Depois Eu Limpo O Importante É salvar Elas Ganhar Uma Coisa Né Gente É Assim É Assim Não É Então Precisa Cuidar Quem A Gente Ama Gente Não Demore Cuide Hoje O Amanhã A Deus Pertence Vou Dar Uma Lestada Aqui Pra Vão Ficar Sujos É Molhado Né Olha Eu Gente Merece O like De vocês Né Gente Uma Hora Da Manhã Cuidando Das Nossas Plantinhas Queridas Maravilhosas Depois Eu Vou Limpar De Novo Agora Eu Quero Secar Bastante Essas Partes Aqui Não Tem Problema De Secar Paninho Só Vou Dar Uma Secadinha Que Ela Vai Entrar Em Tratamento Gente Tô Tô Preocupada Que Essa Parte Parece Quanto Mais Eu Tiro Fica Amarelo Ainda Eu Daqui Eu Vou Arrancar Gente Eu Vou Arrancar Aqui Pra Ter Certeza Não Tem Gito Tá Tá Vendo Olha A Minha Amiga Marcela Ela Tem Mó E Dó Ai Eu Falei Pra Ela Vamos Decapitar A Céda Do Brasil Que Eu Fui Aí Deixei O Vídeo Aí Pra Vocês Verem Fui Na Casa Dela A Céda Do Brasil Dela Tava Com Coxonilha Eu Falei Vamos Decapitar E Plantar Todas As Cabecinhas Olha Então Vamos Cuidar E Cuidamos Com Água Oxigenada Ela Manteve Lá O Tratamento E Aí Gente Então Pra Eu Tirar A Dúvida Eu Tive Que Tirar Gente Esse Pedaço De Raiz Aqui Tá Esse Aqui Não Serve Mais O Que Serve É Esse Aqui Tá Que Não Tá Com Fungo Ó Eu Vou Acrescentar Ele Na Terra E Aguardar Agora Gente Ficou Com a Parte Toda Branca A Gente Vai Vim Eu Sou Muito Economista Gente Eu Não Sei Se Vocês Estão Assim Mas Estão Muito Caras Vou Botar A Canela Mas O Que Sobrar Porque Eu Vou Incharcar De Canela Então O Que Sobrar Vai Ficar Dentro Desse Plástico Gente Olha Gente Sem Pena A Bichinha Vai Tomar Um Banho Até Nas Raízes Porque A Canela Ela É Ótima Para As Raízes Né E Aí Ó Isso Aí Ó Banho De Canela Está Pensando Que Ela Vai Morrer Vai Nada Agora Ela Vai Ficar No Local Sombriado Até Cicatrizar Eu Vou Deixar Por Uma Semana Ela Assim É Claro Ela Vai Se Atrasar Um Pouquinho Né Na Floração Tudo Mas Ela Está Totalmente Boa Tá Passar Para Para Cá Agora Vamos Para Essa Aqui Maravilhosa Tá Vendo A Quantidade De Canela Seu Seu Desperdito Ó Vai Lá Dentro Banho Mais Raiz Porque É Enraizadora Antifúngica Cicatrizante Milhares De Benefícios A gente Ainda Passa Aqui Ó Joga Aqui Dentro Que É Onde Tem Que Cicatrizar A Onde Você Tirou Pedaço Taca Canela Gente E Aí Tá Pronta Tá Daqui Uma Semana Eu Vou Estar Plantando Ela No Substrato Minha Bichinha Que Estava Apodrecendo Agora Tu Vê Só Rapaz Eu Hein Depois Eu Separa Essa Canela Aqui Então É Isso Gente Que Eu Queria Mostrar Pra Vocês Hoje Tá Reparei A Tempo Elas Estão Boas Tive Que Tirar Os Pedaços Ruins Aonde Tiver Preto Podre Vocês Tiram Tá Pra Não Ter Problema E Gente Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Observe Suas Plantas Sua Rosa Do Deserto O Caldex Não Pode Tá Mole Tem Que Tá Rígido Bem Duro Até O Final Como Que Eu Vou Saber Até O Final Simone Ela Vai Dar Sinal Igual Ela Deu Aqui Uma Parte Estava Ruim As Outras Não Estão Tá Gente Então Ela Vai Ficar Assim Uma Semana Para Cicatrizar Porque Eu Não Posso Botar Um Substrato Aqui Agora Eu Prefiro Não Pô Tá Tem Gente Que Põe Substrato Seco E Depois Rega Mas Eu Não Eu Vou Deixar Cicatrizar Primeiro Para Ela Criar Uma Proteção Tá Ela Está Com Ferimento Aberto E Depois Eu Vou Plantar Elas Novamente No Mesmo Vaso Que Elas Estavam Ok Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo O Vídeo Às Três Da Manhã Agora Ela Não Quer Ficar Em pé Aqui Quer Deitar Ui Aí Tá vendo Então Gente Não Quer Ficar Em pé Vai Ficar Assim Eu Já Vou Arrumar Um Lugazinho Para Ela E Postar E Ficar Lá Em paz Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Tá Um Beijo No Coração De Vocês Muito Obrigada A quem Ficou Até Agora Que Deus Abençoe E Deixe Teu Like Deixe Teu Comentário Se Você Teve Dúvida De Onde É De Que Cidade Você Tá Falando Tá Bom Um Beijo Tchau